Quando um casamento é realmente construído sobre Jesus, não vai cair, vai sobrar os ventos sim, mas não vai cair. Amém. 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 Eu, Jurandir, te recebo, mulher, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te muito e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Marielle, te recebo, Jurandir, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Amém.